Música 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 Tia no trabalho eu já faço há muito tempo Tem muitas coisas especiais para mim nessa temporada Porque primeiro que meu filho faz o doutor Evandro criança, meu irmão faz o doutor Evandro jovem E sob pressão de alguma forma virou minha família E eu acho que essa temporada traz essa coisa da família, do olhar pra dentro, dos nossos próprios problemas Principalmente porque a gente conta a história de médicos que abdicam da própria vida Às vezes pra cuidar de outras pessoas, pra salvar a vida Obrigada pela presença de todos aí Infelizmente eu não pude estar com vocês, porque eu testei positivo Tô convidada aqui e não tô podendo dividir e compartilhar isso com vocês Julinho tava de médico, aí o cara doutor Foi com o cara que tava com a fratura, uma hora não tinha ninguém na sala E aí ele me olhou e falou, ô doutor, de longe assim E eu tava com um jalequinho, um negocinho que só podia entrar com aquela roupa Aí eu fui até ele, cheguei assim, e ele falou, eu vou ficar bem doutor E aí eu, caramba, falei, vai, vai ficar bem Foi minha primeira experiência como doutor assim, doutor Evandro E o cara ficou bem, graças a Deus A gente vem com sua pressão mostrar toda a intimidade, todo o interior desse conjunto Que se baseia principalmente nos profissionais, que é suportado pelos profissionais E é um olhar que me engrandeceu e que me engrandece demais, que me inspira demais Eu me tornei muito mais empático depois que eu me tornei pai E automaticamente isso reflete nos meus personagens O Mauro tem episódios em que ele atende crianças E isso mexeu bastante comigo Ah, posso dizer que mudou tudo Minha cabeça é outra Depois desse personagem que entrou no meio de uma pandemia com uma gestação de uma criança Então, essa relação vida e morte que eu tive E tratando-se de vida, né, vida e morte nos hospitais Então, é, mudou muita coisa O Charles e o Pablo, eles amadureceram muito juntos, assim, né Porque, é, são cinco anos fazendo sua impressão, né Então, assim, é, o Pablo viveu várias coisas na minha vida E o Pablo, aquele eu, né, vivi várias coisas na minha vida E o Charles também Então, eu acho que esse amadurecimento foi ao mesmo tempo, assim Tanto quanto acontecia na dramaturgia, como na realidade, assim, sabe Eu acredito que muitas pessoas que continuavam ali embarcadas num discurso elitista De que o SUS tinha que acabar porque a saúde pública Não, ficou muito claro A importância fundamental do SUS no Brasil E isso ficou muito explícito nessa pandemia E eu acho que o Sob Pressão é uma obra audiovisual Que ajudou bastante as pessoas a reconhecerem essa importância O que o público gosta, né Eu acho que também, eu acho que tem muito porque o público se vê na tela, né A gente tenta mostrar um pouco de humanidade, assim Um pouco de... De vida normal, sabe Mas a química já tá no olho de você É, eu acho que isso a gente foi adquirindo ao longo do tempo, assim, essa química, né Porque química também você não tem como, às vezes, pensar Pegar esse ator aqui, esse aqui porque eles têm química Não funciona A química ou ela acontece ou ela não acontece E eu acho que a minha parceria com a Margem aconteceu, assim A gente é muito diferente do jeito de trabalhar Mas quando a gente vai pra cena A gente é muito presente e a gente ama o que faz Tem muita paixão envolvida Talvez seja isso Talvez o sucesso tenha se dado porque tem muita paixão envolvida no Sob Pressão Tanto na direção, quanto nos atores e quanto nas pessoas que fazem todo o resto, né Porque é muita gente A gente terminou a quarta temporada com esse casal em harmonia, né O Francisco, que é o filho dele junto com a Diana Tem duas mães e um pai E a gente começa a temporada felizes, né Eles estão bem, estão felizes, estão plenos com essa paternidade, maternidade Porém, essas doenças, né, que atingem os profissionais de saúde Também atingem a relação do nosso casal E, por conta de uma doença que atinge a Carolina A gente traz de volta um grande personagem importante do passado dela Que é interpretado pelo Emílio Dantas, que é o Dr. Daniel, que é um astrologista E a volta desse personagem vai dar uma balada no nosso casal Mas eu não vou contar mais pra vocês assistirem Espero que vocês gostem Tem muita novidade, novidade muito diferente que a gente nunca fez A gente viveu isso muito de perto, né Ele, meu pai, que foi um guerreiro, trabalhou demais Tô falando assim porque ele tá aqui Bye, tchau Ele trabalhou demais nessa pandemia Assim, eu tenho muita admiração E quando tava terminando Terminando, né, que a gente ainda tá Mas assim, caminhando pra acalmar um pouco mais Veio esse presente Que envolve tudo, né Que mistura tudo O amor à arte Uma série que eu admiro, que eu sou fã Atores que eu admiro Que até é imagem Nossa, pra mim foi um privilégio Assim, eu entendi como um presente Depois de todo esse período A quinta temporada do Isopressão Dessa vez coloca os médicos no lugar dos pacientes, né A gente aborda um pouco A partir da pandemia Da exaustão dos médicos Os médicos estão cansados Os profissionais de saúde estão cansados E eles precisam da nossa atenção Então, de alguma maneira A gente vai trazendo problemas Que são frutos dessa exaustão, né A gente tem a Carolina Que vai sofrer um câncer de mama A gente tem a doutora Vera Que é a Adrica Que vai ter um abuso de álcool A partir de uma nova posição Que ela assume no hospital A gente tem o personagem do Décio Que é o Bruno Garcia Que tem um dilema pessoal e profissional Entre a vida dele como namorado E a vida dele como diretor do hospital E a gente tem o doutor Evandro Que recebe a notícia De que o pai dele Que ele achava que nem estava mais vivo Está vivo e está à procura dele Só que está com Alzheimer Então, são diferentes tipos de doença Para que a gente entenda um pouco Essa exaustão dos profissionais de saúde Essa temporada está muito emocionante Traz coisas antigas Das histórias dos médicos também Claro Porque os casos são sempre super emocionantes Dramática, né Mais que mostrante, ela está dramática E assim, esperem revirar a volta É surpreendente, né Sim, sim Histórias particulares dos médicos Que são muito lindas Júlia, júlia, júlia Júlia, júlia